Ah, porra, eu tô costurando, gente. Que que é? Ah, porra, que o pessoal comentou no Multishow, eu tô... Ah, pra porra. Ô, Brilson, vem cá, que eu falei um negócio. Ah, tô paciência. Oi, gente! Oi, Multishow! Não precisa sorrir tanto. Sabe que não tem favorecimento da beleza. Vai lá, leva a mamãe pra gente. Elilson Santos, sensacional. Eu queria fazer parte dessa família. Se quiser trocar comigo, eu tô aceitando. O cara de que é coelho de não tem tristeza, é só alegria. Ah, pega uma mulher, joga 14 filhos na barriga dela. Tu vai ter uma família igual a nossa. O pessoal tem marido de invejar os outros. Ah, quer alegria? Alegria aqui, ó. Chubacona alegria, ó, rindo pra cacete. Tá. Elita de Jesus Pereira de Souza. Já não é bom nome, né? Amo demais, mas por favor, tira essa faixa do pé. Tu tem, Farise? É que ela não tem... Tu sabe que sucumixa? Que isso aqui reverbera aqui, ó, na virilha da bochechona. Mãe, tem microfone, não grita. Tá, jlalá, pastina o urte. O quê? Tá, jlalá, pastina o urte. É árabe, cara. Olha, elita de boca. Tá, rará, pastina o urte. Tá, rará, pastina o urte. Amor, sou tão viciada que tenho que assistir escondida durante o banho. Caraca o meu telefone no zip. Fecha a porta e racha o bicho. Mas por que que ela vai pra dentro do banheiro pra assistir a gente? Ela tá fazendo as necessidades dela e fica ali, ó. Tá se cagando. Aqui, mãe, a Rosa Ruiz. Rosa Ruiz é um soriroca. Grandou o comentário dela. Vou ler rápido. Vale, abrevia. Curto demais esse programa. Eu não entendi. Eu juro, não entendi. Agora, lê igual o telegrama. Lê igual o telegrama, fã, mãe. Só as coisas mais importantes. Lê igual o telegrama. Acabou, mãe, a coisa já acabou. O que é que eu acho? Mãe, você viu minha lingerie? Agora, a gente tá falando coisa de lingerie. O que é que você sabe o quê? A gente tá falando coisa da rede social do Multishow. Alelua. Tudo bom, Moutinho? Maico. Maico, você é gracinha. Se comporta, Cate, que a mamãe tá lendo um negócio aqui dos Multishow. Eu não tô lendo, porra, não. Quando você lê, quem tá lendo é tu. A gente tá tendo falando um negócio de comentário. Manda pra ele, falei um pouquinho. Ah, não. Quem tá rurando era eu. Gente, credo. O que tá acontecendo? Gatera Miada. É? Gente, o Gatera Miada. É tudo ambiental. Você é nome de pôr. Basta, para. Vai que... Parece que hoje o nome de Tinder. Ó, a Graça só descobre... Eu sou a Gatera Miada. Me pega aqui, me faz a boca. Eu vou usar esse nome. A Graça só descobre os crushes do Maico quando chega a hora de ir embora. É verdade. Eu acho que isso é uma crítica. E depois eu passo a noite... Eu acho que ela não tem que se meter com a vida do meu filho, nem com quem tá comendo. Nossa. Patrícia Índia. Amo você, Maico. O artista esplêndido. Ah, tá. Ah, tá. Alguém reconheceu o meu talento de artista. Esse comentário não tá ali, não, Maico. O Maico tá inventando... Ih, não tu não tá aqui, ó. Eu sei, cara. Maico, para. Vamos lá. Rosa Freitas. Isso sim é comédia sério. Eu também concordo. Comédia sério? Uma mãe que aceita os filhos do jeito que são. Isso é verdade. Isso aí também. É um exemplo pra muitas famílias por aí. É verdade. Isso ela tem razão. Não vou enganar não, porque olha... Ó a barra. Aqui, ó. Pra segurar, né, mãe? Não, porra. Cleonice Aquino. Nasceu, ó. Amo... Aqui, tava assim, de acolcorada. Tá na Avenida Presidente Vargas, quando ela veio. Aí eu vi, eu senti uma força. Acho que a Brice tá vindo. Estourou a boca. Aí eu vi... Vai, porra, quando eu puxar a cabeça, cara. Vai, pode seguir. Era isso. Mas foi isso. Foi como você nasceu, porra. Tu queria mais o quê? Tirou a cabeça, vem tudo. Diretor, corta essa parte. Cleonice Aquino. Amo essa família. Dona Graça me dá umas aulas de dança. Você dança muito bem. Ah, não. Ah, e lá vem. Por que tu leu isso? Ah, realmente. Sua mulher aprendeu tudo agora. Acabou agora? Acabou? Acabou.